Opa, hoje é o dia, está meio fraco, espera aumentar um pouquinho Eu vou ficar até as 3 horas, o Camilo está esperando aumentar Hoje era o dia para sair de nascida, é assim que a galera monta o barco quando está forte Deitado Veja a felicidade da Cecília, filma Ai, ai, ai Olha os dois, olha os seus dois, fica mais para cá Não 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 O que é isso? Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Ó, grande estilo Não vai perder não, não vai, não vai Não sei, cai a frente Tio, tá com medo Vai, 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 você pula pra lá, você vai me tubar Tchau